A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma era a sorte grande, a outra a terminação Deu-me um recato com um ano a vez A amiga isso é tão certo Com dois e dois serem três Foi um riso no mundo vivo, estava bom, estava bonito Há lá moça faria Andei por trancos e barranhos, aos saltos aos sadlãs Fertendo de sorria Fui na proa que anda pinta, peços lindos, cara bonita Sob a luz da madrugada Rua abaixo, rua acima, às voltas do canha-prima Também veio assim levada Dei bairro dela e bailamos no patrão Uma era a sorte grande, a outra a terminação Deu-me um recato com um ano a vez A amiga isso é tão certo Com dois e dois serem três Dei bairro dela e bailamos no patrão Uma era a sorte grande, a outra a terminação Deu-me um recato com um ano a vez A amiga isso é tão certo Com dois e dois serem três Dei bairro dela e bailamos no patrão Uma era a sorte grande, a outra a terminação Deu-me um recato com um ano a vez A amiga isso é tão certo Com dois e dois serem três Dei bairro dela e bailamos no patrão Uma era a sorte grande, a outra a terminação Deu-me um recato com um ano a vez A amiga isso é tão certo Com dois e dois serem três Deu-me um recato com um ano a vez Deu-me um recato com um ano a vez Obrigado.